Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Hoje, terça-feira, dia 23, a Igreja lembra a festa de Santa Rosa de Lima, padroeira do Peru, padroeira da América Latina e também das Filipinas. Rosa, chamada, seu nome original, Isabel Flores, e era filha de um espanhol com uma índia e diz a tradição de uma beleza tão grande que se deu a ela o apelido de Rosa. E essa beleza especial não estava só no físico, mas estava no coração. E ela, então, bem cedo, como muitas outras mulheres da época do Peru, se recolheu numa pequena chamada emida, poderíamos dizer, num pequeno quartinho, no quintal da sua casa, aonde ela, então, consagrou a Deus, ao trabalho, à oração, à contemplação. E é claro que a Igreja, com as suas autoridades na época, foram até lá para ver a veracidade da sua espiritualidade e saíram de lá, porque abertos com a firmeza da fé, a forma com que ela conhecia e vivia a doutrina católica. E é claro que isso tudo, baseado no Evangelho, deste dia de hoje, que é buscar na oração, buscar na contemplação, o grande tesouro, descobrir o tesouro que é o reino de Deus. Descobrir o que significa viver esse reino de Deus aqui na Terra. É esse reino que leva a pessoa a relativizar tudo, leva a pessoa a colocar tudo em segundo plano, para que ele possa acontecer. Aquele que experimenta o reino de Deus, ele jamais vai buscar outras coisas, para poder satisfazer, a não ser vivenciar esse reino, que não é aquilo que a gente imagina, a pessoa tornar-se esquisita, a pessoa tornar-se até diferente da sociedade, mas é justamente se tornar tão humano que a Terra parece divina. É esse reino reservado para o céu, aquilo que é reservado para o céu, que é vivenciado aqui na Terra. Isso significa a pessoa viver bem, a pessoa viver em paz, e principalmente tornar-se uma pessoa do bem. Então, que Santa Rosa de Lima interceda por nós, reze por nós, para que nós possamos também, como ela, ter como único necessário na nossa vida, esse reino, porque ali está escondido o tesouro que tanto nós sonhamos e buscamos na nossa caminhada. tenhamos todos uma ótima terça-feira.